Fala moçada e rapaziada do canal, e aí moçada, beleza? Moçada, mais uma caçadinha de mocó, e paisagem moçada, vou terminar aqui e ver se nós conseguimos fazer mais uns filmes aí, mais alguns abatos, pois é moçada, videozinho aqui, vamos dar mais uma volta, para ver o que é que nós encontra por aqui moçada, você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, você que não é inscrito ainda se está nos assistindo, se puder se inscreva no canal, dê um joinha para fortalecer mais ainda, deixa o joinha aí moçada, vamos compartilhar com a moçada, para que o canal cresça mais ainda né, pois é moçada, vamos ver o que é que vai nos reservar aqui na caçada, e vamos tomar o vídeo moçada... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica o vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e é nóis. Valeu, moçada.